Todo seu calor Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou depois do amor É longe demais É longe demais Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Quero convidar meu amigo Tinho Prata Pra fazer essa participação comigo É com você, garoto! Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Todo seu calor Ai que saudades de um beija-flor E aí Tchau, tchau